O governo do presidente Jair Bolsonaro completa 200 dias e uma cerimônia hoje à tarde vai marcar a data com balanço e anúncios. Vamos então ao Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro saiu agora mesmo aqui do Palácio da Alvorada. Ele tomou café da manhã com o deputado Fábio Faria, do Rio Grande do Norte, e diretores da Rede Record. E aqui na saída, na porta do Palácio da Alvorada, ele parou o comboio, desceu do carro para falar com crianças autistas e pais que estavam aqui à espera dele. O presidente ficou mais ou menos uns 10 minutinhos aqui e seguiu para o Palácio do Planalto, onde ele cumpre a agenda durante todo o dia. Nesses encontros no Palácio do Planalto, tem ministros e parlamentares. E às quatro da tarde, o presidente participa da solenidade de comemoração dos 200 dias de governo. Ele, durante esse evento, devem ser anunciadas medidas de estímulo à economia, além, é claro, de um balanço das ações desenvolvidas ao longo desse período. Ao completar 200 dias de gestão, o governo do presidente Jair Bolsonaro comemora vitórias em diversos setores. Para desburocratizar e reduzir custos, quase 3 mil serviços dos órgãos da administração pública federal serão digitalizados. Praticamente a metade já funciona online. No campo internacional, o atual governo concluiu o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia para o livre comércio entre os países. O tratado deve injetar mais de 87 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos. Entre as medidas, está prevista a eliminação de tarifas na exportação de produtos industriais. Tem 30 anos que nós estamos navegando no sentido com dois passos à frente, um passo atrás, um passo à frente, dois atrás. Estamos nisso. Mas agora, então, o governo concluiu uma conta que pode ser importante para o desenvolvimento das vocações naturais da economia brasileira. Outro avanço é no apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Assim que concluído, o Brasil vai ter acesso à abertura comercial, um selo de qualidade e maior credibilidade internacional. Na economia, as privatizações e concessões por meio do programa de parcerias público-privada nas áreas de transporte, energia e defesa garantem novos investimentos, qualidade nos serviços e geração de empregos. São 100 projetos que vão gerar investimentos de quase 1 trilhão e 400 milhões de reais nos próximos anos. Eu considero o programa de infraestrutura do presidente Bolsonaro o mais bem elaborado. Se você olhar, foi o ministério que já fez concessões de rodovias, licitações e tem projetos estratégicos muito bem elaborados. Se o presidente continuar dando prioridade à infraestrutura e o Congresso também participar, o Brasil vai ser bem diferente no final do governo Bolsonaro a partir do desenvolvimento da infraestrutura. Na área social, o governo manteve o programa Minha Casa Minha Vida e criou o 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família. O governo também investe com mais 200 bilhões de reais no combate às fraudes na concessão de benefícios do NSS, Instituto Nacional de Seguro Social. As conquistas nos 200 dias de gestão apontam o empenho do governo em promover mudanças no país. Enquanto algumas ações já estão sendo executadas, outras ainda aguardam a aprovação do Poder Legislativo, como a proposta de emenda à Constituição, que cria a nova Previdência. Para a equipe econômica, a medida é essencial para destravar a economia e manter o equilíbrio das contas públicas. A hora do preto no branco, que realmente for aprovado, eu acredito que possa haver, primeiro, tem uma valorização de ativos. Depois, a economia, paulatinamente, ela começa a se reorganizar. Outro projeto que aguarda análise do Congresso é o anticrime, que prevê medidas de combate à corrupção e aos crimes organizados e violentos. Já tem grandes indicadores. Por exemplo, o índice de homicídio no Brasil diminuiu bastante já. A apreensão de drogas, a apreensão de quadrilhas organizadas, o remanejamento de líderes das quadrilhas organizadas, tem feito com que essas organizações percam a sua maleabilidade. A apreensão de drogas, o remanejamento de líderes das quadrilhas organizadas, o remanejamento de líderes das quadrilhas organizadas, o remanejamento de líderes das quadrilhas organizadas. A apreensão de drogas, o remanejamento de líderes das quadrilhas organizadas, o remanejamento de líderes das quadrilhas organizadas.